Fermentados é um assunto também que as pessoas não conhecem muito bem, né? A gente tem um pouquinho de preconceito com fermentados, que as pessoas falam eu vou comer agora comida cheia de bactérias, né? Vou comer comida fermentada. Aí eu começaria essa aula, Bruno, falando assim, olha, fermentados você come todos os dias. Aí você fala, opa, que isso? Eu não tomo kombucha. Pois é, só que o pão é fermentado, o queijo é fermentado, a cerveja é um processo de fermentação, o vinho é um alimento fermentado. Então, quando a gente fala de alimentos fermentados probióticos, né? As pessoas esquecem que a gente consome o tempo todo alimentos fermentados, né? Só que a gente tem que falar especificamente de algum grupo de alimentos que são os quinte, o chucrute, a kombucha, talvez o quefir, mas aí tem que ter cuidado com o leite. E esses fermentados hoje, eles são realmente ferramentas medicamentosas para tratar o intestino da grande maioria das pessoas que está totalmente inflamado. Tchau. 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 Tchau.